24 horas, tá bom? Doutora Glenda, continuando aqui com a nossa conversa, eu quero saber a sua agora. Sufocações ou engasgos, né? Muito comum. Crianças, idosos e pessoas de todas as idades, né? Todas as idades podem sofrer isso. Qual é a maneira correta? Se fala muito da questão de bater nas costas, levantar braços, o que a gente tem de verdade? Olha pra cima. É. Bom, na verdade o engasgo tem um nível de gravidade, você pode sofrer um pequeno engasgo ao engolir rapidamente. O que é o engasgo, na verdade? É a obstrução da via aérea. Então, sem respirar, você começa a ficar sufocado. A criança, ela precisa que alguém a ajude, né? Então, que ela se engasgue na frente de alguém. Isso é o grande desejo, pra que você possa fazer a tentativa de retirar isso. Existe uma manobra específica pra isso, onde você vai pegar o indivíduo, abraçá-lo por trás, e com as mãos espalmadas, você fazer uma compressão na região epigástrica, tá? Nessa região aqui, não é, doutora? É, na região entre o tórax e o abdômen, bem no meio, mais ou menos. Você aperta, né? Você aperta contra você. Então, você, ao pegar esse indivíduo e apertar contra você, você vai fazer com que aumente a pressão entre a abdominal, entre a torácica, na verdade, e a pessoa consiga expelir, né, o que tá obstruindo a via aérea. Tá obstruindo, né? A gente tem uma pergunta pra senhora agora, de telespectador, vamos ver? Meu nome é Lídia, eu queria saber, quando acontece um acidente com o caco de vidro, o que é que a gente tem que fazer? Isso, doutora, quando corta, né, o caco de vidro, às vezes o caco de vidro fica um pedaço na pele. A gente costuma, inclusive, pegar a pinça, né, outro objeto e tentar retirar. É correto? Bom, o caco de vidro, ou qualquer objeto, corpo estranho, ele é de pequeno tamanho ou maior, ele não, assim, a princípio a gente tem que lavar a região com água corrente, né, se é possível retirá-lo, grandes pedaços de caco de vidro podem até ser retirados, mas esse ferimento deve ser avaliado por um profissional especializado num pronto-socorro, porque muitas vezes ficam resíduos internos que não vão promover a cicatrização dessa ferida, pode haver corte ou então lesão de vasos de grande importância nessa região. Então, o acidente de caco de vidro, evitar manipulação. Manipulação com objetos que não estão esterilizados vão causar infecção, então você vai ganhar dois problemas ao invés de um. Pode agravar, né, doutora? Sem dúvida. Vamos tomar água, porque a seguir nós vamos falar sobre acidentes domésticos com idosos. Veja as dicas da especialista para evitar isso e muito mais. É logo em seguida.